Bom dia, Irlanda! Estamos aqui na correria ainda, achamos que já em duas semanas de Irlanda já estaria tudo no esquema, tudo organizado, mas infelizmente não. Nossa, eu tinha me esquecido de como a vida é corrida aqui na Irlanda, parece que as horas aqui passam muito mais rápido. E hoje, então, nós vamos fazer um vídeo rápido, eu tô cozinhando agora, então vai ser o BF Responde. E lê pra gente, Pri, a pergunta. Oi meninas, sou nova no canal e estou um pouco perdido. Estou maratonando os vídeos agora, então talvez vocês já tenham respondido minha pergunta. Vi em um vídeo recente que vocês falaram pra não ir pra Dublin sem inglês, porque isso é loucura. Porém, vi em um vídeo muito antigo que a Ná foi fazer intercâmbio no Canadá sem inglês. Me pergunto se a experiência foi frustrante. A vida foi difícil sem inglês? É por isso que não recomendam? Mas o que me deixou mais intrigado é que em outro vídeo vocês citam o fato de ser possível sobreviver sem inglês em Dublin, pois tem muitos brasileiros. Gostaria que vocês abordassem mais esse tema e contassem as experiências de vocês. Obrigado. Tá, então acho que a gente pode começar pela minha experiência no Canadá, né? Porque é mais antigo, vamos pela ordem cronológica. Eu fui pro Canadá e na minha cabeça eu realmente achava que eu não sabia nada de inglês, assim, zero de inglês. Mas eu tinha aquele inglês que a maioria dos brasileiros costumam ter, sabe? De jogar videogame, de tentar entender a história do jogo. Então eu sabia algumas palavras ou outras. Eu não sabia fazer nenhuma construção de frases complexas ou verbos irregulares, assim. Não tinha muita noção disso, mas eu sabia o básico. Só que eu não sabia que eu sabia. Então quando eu ia me perguntar, eu falava, não, não tenho inglês. Mas no geral, a gente tem esse costume de falar que a gente não sabe inglês, mas quando a coisa aperta, a gente consegue ali se desenrolar com o inglês básico. Não sei todo mundo, né? Mas eu acho que a maioria. Porque a gente tem aquela noção. A gente fica na escola, né, estudando o verbo to be. A gente não dá muita importância, mas eu acho que aquilo gruda de alguma maneira na nossa cabeça. Então quando eu fui para o Canadá, eu procurei uma cidade na qual não tinha brasileiros. Então eu fiz uma longa pesquisa por aí e eu descobri essa cidade. Hoje em dia tem bastante brasileiros lá, mas na época não tinha. Eu fui para Calgary e na escola que eu estudei, quando eu cheguei, nós éramos em três brasileiros. Apenas. E no final do meu curso, acho que a gente já era sete ou oito brasileiros, porque aí foi meu irmão, foi alguns amigos meus para lá também. Então aí cresceu a comunidade brasileira. Mas como a escola era muito mesclada de alunos, eles tinham o cuidado de não pôr as pessoas da mesma nacionalidade na mesma classe. Mesmo que fossem do mesmo nível, eles tentavam mudar para não ficar junto. Para justamente não deixar fazer essas panelinhas. E eles também tentavam, na hora do intervalo, não deixar esses alunos também ficarem próximos. Sempre tentar mesclar. Que foi aí que eu fiz muitas amizades com gente de tudo quanto é lugar do mundo. Foi lá. Então eu tive todo esse cuidado, essa pesquisa. E foi lá que eu desenvolvi o meu inglês. Passei dificuldade. Não me lembro de dificuldade. É que como a cidade não tinha tantos brasileiros e eu não tinha tantos contatos com brasileiros, eu era obrigada a falar inglês. Mesmo que eu não soubesse, eu tinha que me desdobrar e fazer mímica e tentar perguntar e tentar entender, né? A minha primeira semana foi talvez a mais difícil, assim. Mas no primeiro mês eu já estava conversando com todo mundo, eu já conseguia entender, já conseguia me virar, já conseguia comprar minhas coisas, tudo sozinha. Então eu desenvolvi o inglês muito rápido. Nos meus três primeiros meses eu não falei português, praticamente. Eu não me lembro de nenhuma experiência ruim por conta disso. Mas então por que você disse que ir sem inglês é loucura? Se você foi sem inglês... Então, aí que tá. No vídeo que eu disse isso, eu estava me referindo a mudar de país pra morar, pra começar uma vida nova, não pra estudar. Se você tá indo estudar, tudo bem, porque você tá indo pra aprender. Foi como eu fiz no canal da A. Eu fui lá pra estudar, pra aprender o inglês. Agora quando você tá indo pra morar, pra trabalhar, você tá indo com família, você não tem tempo de parar e estudar. Porque não tem ninguém que vai ficar te bancando, te dando dinheiro. Entende? Você pensa, você vem com uma família, você tem que estudar meio período, trabalhar meio período. Meio período não dá pra você bancar uma família. Se você tá sozinho, ok, tudo bem. Você divide casa com muita gente, ganhar menos, pra poder ter um tempo pra estudar. Mas se você tá vindo pra tentar ganhar vida, é difícil, porque todo tempo é precioso. Todo tempo é dinheiro. Se eu falo, se você tá vindo pra tentar a vida, já venha com inglês. Agora se você tá vindo pra estudar, tudo bem você vim sem inglês, sabe? Tudo bem, porque você vai aprender aqui, você vai ter tempo pra isso, você vai se dedicar pra isso. Depende qual é o seu objetivo. Seu objetivo é aprender inglês? Seu objetivo é ganhar a vida? Seu objetivo é morar aqui? Sabe, você tem tempo pra isso? Hoje em dia, eu não me vejo mais me mudando pra um país na qual eu não sei a língua. Agora, se você tem tempo de estudar, sabe? Se dedicar aos estudos só, sem ter que trabalhar. Depois, arranjar um emprego e ir subindo degrau por degrau, ótimo, beleza, perfeito. Mas a maioria do pessoal já tá com família, pessoal que já tem filhos. Não tem essa disposição, não tem esse tempo. Então, não que eu diga que isso seja perder tempo, mas eu falo não ganhar dinheiro, principalmente com criança, que é muito difícil. Então, foi isso que eu quis dizer. Nesse vídeo, era especificamente sobre vir morar aqui e tentar a vida. Claro que você pode vir sem inglês. Era a minha opinião. Eu falei, eu acho que é loucura você mudar de país pra tentar a vida sem saber nada. Pelo menos o básico, pra você conseguir se virar. Porque se você vem pra estudar, você vai fazer amigos na escola, você vai ter pessoas que estão na mesma situação que você. Então, você vai ter um círculo de amigos ali pra te amparar. Agora, quando você vem pra morar, você não conhece ninguém. Às vezes, você não vai ter um círculo de amigos. Às vezes, vai demorar pra você fazer amizade. Então, é mais difícil isso. E a questão do dá pra vir sem inglês, dá pra viver sem inglês? Dá. Nós falamos isso num vídeo. Tem um vídeo, se eu não me engano, é um vídeo sobre se Dublin está saturado ou algo do tipo. Mas é o que a gente citou lá. Você sempre vai depender de alguém. Dá vontade de alguém querer te ajudar com alguma coisa. Você vai no mercado, você tem que procurar algo. Vai ter brasileiro trabalhando lá? Possivelmente. Mas você vai ter que procurar esse brasileiro e conversar. Às vezes, o brasileiro tá de folga. Ah, você precisa resolver um problema de imposto de renda, de taxa. Você vai precisar de algum amigo que seja disponível pra ir com você lá pra resolver isso. E é muito chato você ter que ficar dependendo das pessoas, o tempo todo pedindo favor. Dá pra vir? Dá. Mas tem esse lado que é ruim, depender das pessoas. Então, é isso que eu quis dizer, gente. Se você tá vindo estudar, tudo bem vir sem inglês. Se você tá vindo morar, a dica que eu dou, estude pelo YouTube. Tem vários vídeos gratuitos aí, de cursos de inglês, páginas disponibilizando gratuitamente. Estuda, pelo menos o básico. Você vai se desenvolver aqui trabalhando, com certeza. Mas venha com o básico. Então, eu acho que é isso. Sobre vir ou não vir, vai de cada um, né? Essa é a minha experiência, assim, o que eu vejo, o que eu converso com as pessoas. Espero que tenha ajudado, espero que tenha esclarecido a dúvida desse amigo. E de quem mais possa ter essa mesma dúvida, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com um amigo e nos seguir nas redes sociais. E até quinta que vem.